Viva! Chegamos! Sejam todos bem-vindos ao programa Ria e Pensa Mais aqui com o Mr. Wapengue. Estamos aqui no canal Quinta do Refrigerio e como vocês veem, estamos na rua para poder perguntar às pessoas algumas perguntas que têm que pensar antes de responder. E hoje vamos falar sobre a traição. O que você faria se você encontrasse o teu homem a ser traído? Ou então a tua mulher também a te trair? Vamos buscar algumas opiniões aqui na rua para ver o que vão nos dizer. Ria e Pensa Mais. E já temos aqui o nosso primeiro entrevistado. Como é, meu Cota? Tem dia? Tem dia, sim. Como se chamas? Gelson Patricio Smart. Gelson Patricio Smart. Gelson Patricio Smart. Gelson Patricio Smart, pertence a alguma religião? Pertenço, sim. Pertenço? Qual? Certo. Assembleia das Pentecostais. Assembleia das Pentecostais? Certo. Vai ser pastor? Nem por isso. Nem por isso? Nem por isso. Já, também não? Não quero alguém que guarde a massa. Até posso guardar a massa. Isso até... Já estou a procurar desse trabalho. Já procuro. Não vai gastar. Olá, Gelson. Nós estamos aqui no canal Quinta do Refrigênio. E esse é o programa Ria e Pensa Mais. E temos aqui uma pergunta que podemos fazer nesse exato momento. Por exemplo, se tu encontrares a tua mulher a te trair na sua própria casa, o que que o Cota Gelson faria? Nada. Nada? Nada. Olhasse e batalhava a mora? Nada. Não fazia nada, nem olhava até... Assim mesmo, te traís mesmo um fragante delito, tá ali. Não. Se encontrasse ela me trair, eu não faria nada. Ah, bom. Não faria nada. Eu não faria nada. Por um motivo. Ou não faria nada. Por um motivo. O que se eu fazer vai ser pecado. Se até Jesus lhe trair, não tem a oportunidade de me trair, é normal. Trair é normal. Se até Jesus lhe traíram, também é possível que me traiam. Então vamos receber... Mas não vai ter trombose, é mais velho. Jesus não teve trombose, mano. Está a falar de Jesus. Jesus é Jesus. Vai ter trombose. Eu sou o segredor de Cristo, mano. Eu não tenho problema. Minha mulher me trai, é normal. Porque Jesus também foi traído. Tá bom. Perdoamos. 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 Primeiro homem na face da terra a dizer que perdoa uma traição. Eu perdoo, sim. Eu perdoo. Perdoa e tudo passou. Assim como Jesus Cristo perdoa. Jesus perdoa, eu também perdoa. Então todas as mulheres que estão escutando, homem para migrar é esse aqui. Estamos aqui. Podem lhe trair, não vão te fazer nada. Só vão te olhar. Mamã, boa noite. Boa noite, papá. Isso, mamã. Está vendendo a grinhão, mamã. Oh, mamã. Mamã, olha assim. Por favor, fala só conosco. Nós estamos aqui com uma dúvida. Estás a ver, né? Estamos aqui com uma dúvida. Assim, por exemplo, se tu encontrasse o teu marido a te trair, a mãe, o que que faria? Homem, o que que você faria? D'adore. Hã? D'adore, sim. D'adore? Sim. E como é que você faria assim, tipo, encontraste teu homem ali com uma outra pessoa? Não, é triste. É triste, né? Sim. Mas não lhe deixava? Não, não deixava. Perdoava? Perdoava, sim. Oh, Deus. A primeira mulher na força da terra a falar que perdoa o marido. Não perdoa. Não perdoa. Se, por exemplo, se tu encontrares a tua dama na tua casa, tua dama, com outro ui, a te trair, o que que o Cota faria? Hum, é meio complicado. É complicado? Sim, é meio complicado, né? Tem duas sugestões. Alguém deixa, olha e sai, né? E alguém reage, né? Pode ser que há algo. Mas não estás falando de reagir com pancadas? Não, reagir sim, com pancadas sim, outras serem mais, sim. Ou então aquele que vai ter trombose, começa já, começa já a andar assim? Certo. Aquele que também apanha essas coisas aí, aí não consegue praticamente fazer mais nada. Mas no teu caso mesmo, Mocota, no teu caso, Mocota, o que que você faria? Tipo, perdoaria a tração da tua boa? Não, não perdoaria, né? Mas olhava e deixava, vivo, me desprezava com ela e ficava assim. Assim mesmo? Assim pra mim. Olhava e deixava? Boa, vai embora. Não, é suficiente. É suficiente? É suficiente. Assim, pra mim mesmo, definitivo, pra tudo. Chega. Chega mesmo? Terminou tudo? Não, terminou, terminou, velho. Assim significa traição, né? Como, tipo, errar uma vez ou duas. Isso é outra coisa. Isso é uma escolha. Deu de se perdoar 70 vezes 70? É, independentemente de cada um, né? Independentemente. Não você. Não. Tá, tá fixo. Valeu, Mocota. Obrigado, obrigado. E com mais uma Cota, Cota? É como? Tá calmo? Ah, tá calmo. Mamãe ainda não chama, não fala lá teu nome. Sou Alice. Alice. Cota Alice. É assim, esse é um programa, Ria e Pensa Mais, no canal Quinta do Refrigênio. E estamos aqui com um tema, quer saber, quero só fazer uma pergunta que veio no meu coração, mesmo lá dentro. O que que a mãe faria se encontrasse o teu homem a te trair na casa que vocês construíram? Não perdoaria, tipo, ver, 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 a Cota Alice aí. A casa onde a gente construiu, onde ele me faz isso, não perdoaria. Não perdoaria? Não. Agora, soltarias ele ou a Cota Alice que sairia de casa? Não, saiu de casa. Saiu de casa? Mas a casa que vocês construíram os dois? Não. Ele sai de casa, eu também saiu de casa. A casa fica mesmo assim? Fica mesmo assim. Ah, pá. Obrigado, Mocota. Mais uma vez, Mocota, é como? Tá calmo? Tá calmo. Tá bomba? Tá bomba. Selou? Sim, sim. Selou mesmo desse lá? De verdade. É, tá fixe. Mocota, é assim, não ainda nos falará teu nome? Moisés. Moisés, Cota Moisés. Esse nome é bíblico, Moisés, que bateu uma vara assim, tá, o mar abriu. Cota Moisés. Cota Moisés, é assim, não nos fala uma coisa. Por exemplo, se tu encontrares a tua dama na tua casa a te trair, o que que o Cota Moisés faria? Minha própria esposa? Tua mesmo, aquele mesmo que você jurou, fidelidade mesmo, na doença, na tristeza, até que a Mota os separa, mas depois ele pensou mesmo assim, Mota não vai me separar mais, vou te cunhar, te traiu. Pra não provocar muitos problemas, eu lhe mando embora. Só me mandar embora? Já, vai embora. Vamos, viu? Vai embora. Vai embora. Já, foram várias opiniões que nós recebemos aqui dos nossos entrevistados. E você que está nesse exato momento, Zé Niven, se fosse contigo, o que que tu farias? Perdoarias a traição? Ou não? Aqui é o Mr. Wapengue no canal Quinta do Refrigero. Não deixa de nos seguir na nossa página no Facebook, no YouTube e no TikTok. Estamos lá, deixe o seu comentário para que você possa nos ajudar a crescer. Valeu, Mr. Wapengue! Tchau, tchau!